No estádio Walter Ribeiro em Sorocaba, Rossi aproveitou a sobra na entrada da área e bateu para o gol. A bola desviou em Guilherme. 43 do segundo tempo, André acertou esse chute de rara felicidade e fez o primeiro dele com a camisa do timão. Final, São Bento 1, Corinthians também 1. É uma construção de equipe onde tu joga procurando equilibrar setores, complementar setores dentro do próprio jogo, porque tu não tem tempo de treinamento. Essa equipe nunca treinou junto. Esses jogadores nunca treinaram juntos. Por isso, da minha satisfação, mesmo saindo atrás do placar no primeiro tempo, onde não criou maiores oportunidades, elas chegavam no segundo terço, mas não conseguiam uma infiltração maior. No segundo, aí botou um volume muito grande. Aí, não só a substituição, mas tecnicamente cresceu. E era um número muito grande de bola que passava, de finalizações que nós tínhamos, de jogadas perigosas, se não como complemento, com a chance real, com a defesa, mas muito perigosas. E nessas construções ficou inevitável o gol de empate. O Corinthians, engraçado, porque o Corinthians pegou duas pedreiras e, sim, gostei muito de ver a Ferroviária jogar, e gostei de ver também o São Bento, apesar de, no segundo tempo, o time se fechar todo, o Corinthians teve 70% de posse de bola, algo até superior a isso, e martelou, 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 até conseguiu o gol de empate, num gol, num chute realmente de muita felicidade do André. Mas aí, você vê, foram dois gols, assim, que contaram com a ajuda do sobrenatural. Um desvio que matou o goleiro do Corinthians, e depois o André também uma sobra de bola, e aí, sim, ele foi muito feliz e empatou o jogo. Me chamou muita atenção o Tite, porque as pessoas são maldosas, né? Ah, porque o Tite é retranqueiro, que na época que só empatava era empatite, é medroso. O Tite ontem, ele jogou com seis homens ofensivos, não tinha nenhum volante. Tava lá em campo o Rodriguinho, o Giovani Augusto, o Luca, o André, o Guilherme, tá faltando um, o Guilherme e o Luciano. Que voltou, o Luciano que voltou. Luciano voltou, quer dizer, então só tinha atacante no time, meio campista, o Giovani Augusto e o Rodriguinho. E o time em cima, em cima, em cima, foi tão em cima que acabou premiado com o gol. É curioso, eu realmente estou muito surpreso com o Corinthians que eu estou vendo nessa temporada. Não é nenhum super time também, mas com a perda de seis titulares, aí se você somar nesse jogo aí, não tinha o Elias, que é o sétimo titular daquele time que foi campeão, o Cássio, o oitavo titular, e você vê que o time tem um padrão de jogo, o time tem uma organização que é visível aos olhos. O toque de bola, sabe, mas na maior parte das vezes, precisos, envolventes, a filosofia de jogo. É muito clara a maneira do Corinthians jogar, independentemente das peças. O próprio time falou, pô, é um time que nunca jogou junto, não estava entrosado, mas que assimilou o esquema. Isso é mérito técnico. E aí dizem que técnico não ganha jogo, Guilherme. Tchau.